Bom dia, pessoal! E eu começo assim meu vídeo com essa visão linda, é simples, mas porém eu gosto muito, é meu trabalho, simples, mas é tudo muito lindo aqui, né? Então, olha só, gente, aqui tá minha arara aqui na frente de casa, eu coloco todos os dias, tá? Incentivo aí pra vocês, tem peças de crochê, qualquer trabalho seu, coloque na frente da sua casa, porque chama atenção, porque aqui eu já estou conhecida como lojinha de crochê, tá? Bazar de crochê, na verdade, eu estou conhecida como lojinha, bazar de crochê na garagem, eles falaram na garagem. Então, nesse dia eu tava indo na igreja, gente, eu fui na igreja, e lá uma já me perguntou, ela mora aqui na minha rua, e perguntou se eu tava colocando a lojinha, se eu não coloquei mais. Eu falei, teve um tempo que eu não coloquei, porque eu tava trabalhando com a minha irmã, né? Mas agora eu retornei de novo, colocando a minha lojinha na frente de casa. Então, pra vocês verem como eu fiquei conhecida, daí se eu não coloco, as pessoas já perguntam, né? Então, olha só. Aí a blusinha eu pendurei, às vezes eu penduro as coisas diferentes aqui. Olha que linda essa blusinha. E aqui tá o sapatinho. Gente, eu preciso produzir sapatinho de bebê de menino. Eu só tenho de menina. Eu tenho que começar, já tô olhando os modelinhos. Só que eu vou primeiro produzir sandalinha. Tô olhando os modelos aí, eu vou fazendo minhas encomendas e olhando os modelos. Ó, ali tá a minha mesinha, que eu vou, o tripé, que eu vou mostrar pra vocês a encomenda que eu finalizei. Graças a Deus, a última encomenda do ano eu finalizei, tá, gente? Depois eu vou mostrar como é que eu coloco as coisinhas aqui. Eu tenho pouca coisa de crochê, de pronta entrega, mas agora eu quero me embalar em pronta entrega e também fazer já a encomenda de janeiro. Eu tenho dois jogos de banheiro, que é o crochê, que é o crochê não, que é o jogo de banheiro, que é o com square. Dois jogos de banheiro, tá? Um na cor rosa e o outro no tom verde. Então, já quero começar. E também já iniciei uma produção de tapete, jogo de banheiro, que é o com square, tá? Que é campeão de venda, então eu vou pegar firme nele. Então, eu vou pegar e me embalar no tapete que é o com square, tá? Eu vou deixar na descrição, se vocês nunca fizeram, corram lá pra ver que ele é bem econômico, tá bom? Olha só. Agora eu vou lá filmar pra vocês, mostrando a encomenda finalizada, tá bom? Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como eu boto as coisinhas na mesinha. Então, pessoal, antes de mostrar essa lindeza, eu já vou pedindo pra você que não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e deixar bastante like pra quem é, o que é muito importante pro YouTube ver que vocês estão gostando do conteúdo que eu mostro aqui no meu canal, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou primeiro pesar. Não, eu vou mostrar. Primeiro aqui, esse aqui pra vocês, tá? Essa clínica, gente, eu já fiz. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, se eu lembrar. Eu já fiz uma produção de girassol pra ela, que foi uma toalha de fogão de girassol. Eu fiz um trilho de mesa quadrado de girassol com tassel e também fiz seis suplás de girassol. E agora, essa mesma cliente me pediu mais coisas de girassol. De tanto que ela e o filho dela gostaram, ela pediu mais. Então, faltava o porta-copo, né? Porque eu fiz o suplás. Então, olha só, gente, que lindo que ficou esse porta-copo. Eu nem sei que tamanho que tá. Olha que lindo que ficou. Então, agora eu fiz o porta-copo. Aí, eu usei o mesmo marrom que eu tinha usado pra fazer o suplá, tá? Só as outras coisas aqui, eu usei outra cor, porque eu tive que comprar outro barbante, senão não ia dar pra fazer as toalhas. Então, olha só, o porta-copo ficou bem lindo. Ó, eu tenho aqui seis porta-copos, tá? Pra agora ela usar lá com o suplás. Então, essa mulher gosta bastante de girassol, né? Mas ele é muito lindo, gente. Vocês vão ver quanta lindeza aqui. Tô apaixonada. Olha só, vai chamar atenção pra minhas clientes, né? Porque eu vou postar no Facebook, eu vou fazer um videozinho. Ó, eu vou pesar pra vocês verem. Olha só, ele ficou pesando 31 gramas, tá? 31 gramas. E aí, eles todos juntos... Deixa eu pesar aqui tudo junto pra vocês verem quantos que eu gastei. Eu vou passar valores pra vocês também, cada pecinha. 178 gramas eu gastei pra fazer todos, tá? São seis porta-copos. Então, olha só. Eu vou tá pesando pra... É... Medindo aqui pra vocês verem, porque eu nem medi ainda, tá? Uma ponta a outra... Olha, ele ficou com 18 centímetros, tá? 18 centímetros. Quanto que eu vou tá cobrando nesse porta-copos? Eu vou tá cobrando, gente... Nesse porta-copos, 8 reais. É... Por quê? Porque, tipo... Essa base é mais fechada, né? Tudo... Você tem que colocar dois aumentos aqui. Então, eu vou tá cobrando 8 reais, tá bom? Nesse porta-copo aqui. É... Dependendo da sua região, se você quer, pode cobrar menos. Mas eu vou cobrar 8 reais, tá bom? Ele ficou com 18 centímetros, ficou grandinho, né? E ele vai duas cores também. Então, eu vou cobrar esse valor da cliente, tá? Tudo aumentou. Então, é... Eu aumentei também um pouco os valores dos meus crochês. Tá bom, gente? Como aqui todo mundo tá dizendo que... Como eu participo de tirar, tá barato. Então, eu dei uma modificada um pouco aí nos meus valores. Claro que eu não boto preço absurdo nas minhas peças. Mesmo assim, tá barato, tá? É... Então, agora eu vou pra outra peça aqui. Aqui, gente, é uma toalha. Essa daqui eu já tinha feito uma pra ela. Ela pediu mais uma pro fogão. Então, olha aqui. Eu vou pesar ela primeiro. Essa aqui. Essa peça aqui, você faz na sua pronta entrega que você vende. Se você quer fazer uma pronta entrega, faz isso aqui. Essa toalhinha que você vai vender. Olha só. 328 gramas, tá? 328 gramas. Vai ser ruim pra mim medir aqui, mas eu vou afastar um pouco do pé pra estar mostrando pra vocês, tá? Eu vou primeiro deixar ele assim, pra mim tá medindo, pra vocês verem quanto que vai ficar. Quanto que tá medindo, né? 75 centímetro, ó. 75. 75 por 75. Com o tamanho legal. Pra colocar. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. E é o segundo que eu fiz pra ela. Olha que lindo. Agora vai fazer barulho, que eu acho que... Um caminho passando aí. Olha só que lindo, gente. Maravilhoso. E você não precisa fazer só de girassol, né? Dá pra você fazer em outras cores, dá pra fazer em uma cor só, que ele fica maravilhoso também. Mas o girassol dá um destaque muito legal nessa peça. Olha que lindo. Linda essa peça. Essa peça eu tô cobrando, gente, 50 reais, tá? Ele ficou 75 por 75, então eu vou cobrar 50 reais nele, tá bom? Agora eu vou mostrar o maior pra você, gente. Ficou lindo, maravilhoso, que é pra botar na mesa dela, redonda de quatro cadeiras, tá? Deixa eu ver, eu vou abrir aqui, eu vou segurar o tripé na mão, porque ela é grande. Ela é grandona. Pera aí, só um pouquinho, gente. Ficou maravilhosa, gente, maravilhosa. Olha só, nem cabe tudo aqui. Olha só que grande que ficou, gente. Olha que linda. Ela ficou com 1,7m, tá? Olha lá o meu gatinho, minha gatinha. 1,7m de comprimento, tá? 1,7m por 1,7m. Então, ela ficou bem grandinha. Olha que linda que ficou essa toalha. Pra vocês verem, a minha mesa é quadrada, mas ela vai ficar bem legal na mesa redonda, né? Olha que linda que ficou, gente. Tô encantada por essa toalha. E ela, a gente acha que é demorada pra fazer. Não é. É super rápido de fazer, tá? Se você pegar e se embalar, aí você faz bem rapidinho. Olha que linda. Até me afastar pra vocês verem melhor. Olha que show. Essa mesa, gente... Opa, desculpa. Essa mesa aqui é dobrável, né? Que eu levo pra feira. Então, eu tô deixando ela aqui fora já, pra não ficar carregando todo dia. E aí, eu deixo ela aqui fora, porque daí quando eu levanto, eu coloco minha arara aqui. E depois daí eu coloco os produtos aqui em cima, tá bom? Então, olha que linda que ficou. Se inspiram aqui nessa toalha, se você quer fazer uma pronta entrega. O valor de venda, gente, é 110 reais, tá? Como é 1,7m por 1,7m, né? Aí eu fiz por 110 reais, tá? Não sei se tá barato ou poderia ter cobrado mais. Esse aqui, eu fiz esse preço. Ela é bem rapidinha de fazer. Eu gastei, gente, nela... Eu nem peguei os cones lá. Eu gastei nela... É... É... Um cone do amarelo da Polo. É o amarelo ouro, né? E... E eu... E duas fileiras do outro barbante que eu tive que abrir. Então, você tem que comprar dois pra fazer esse tamanho, tá? Então, olha só, gente. Outra lindeza que eu me inspirei lá no canal da... Crochê da Manu. Que a Manu, ela sempre faz esse... Eu vejo ela fazer essa capa de galão d'água. Olha que linda que ficou. Eu tô encantada. Eu acabei de colar ela, as flores. Olha que linda essas flores. Olha que linda. Aqui é de girassol, eu botei o cru aqui. É lá do canal da Edilene Fittipaldi. Mas eu me inspirei lá do canal da Crochê da Manu. Porque eu sempre vejo ela fazendo essa capa aqui. Várias cores. E eu me encantei. Eu achei muito linda. O detalhe aqui em cima também. Eu vou botar na capa pra vocês verem. No galão. Olha que lindo, gente. O detalhe. Bem fácil de fazer. Bem fácil mesmo de fazer. Olha só que linda. Eu vou tá pesando. Eu não sei quanto que ela ficou pesando, tá? Olha que linda que ficou essas flores. Eu fiz com duas camadas, ó. Flor dupla. A folha eu fiz como eu ensino. Ela é bem rápida de fazer. Ela é feito em anel mágico. Olha só que linda essa capa, gente. Lá a Edilene Fittipaldi faz uma amarela assim. Só que não é com essa flor aqui, tá? Essa daqui é girassol. Ela faz amarelo aqui. Cru aqui, amarelo nessa primeira camada. E depois aqui ela faz cru. Mas eu fiz tudo amarelo, tá? Porque como é toalha de girassol, eu fiz amarelo. Olha que lindo. Então, se inspiram aqui nessa coisa maravilhosa. Tá bom, gente? Gente, eu usei tudo barbante a polo lá da lojinha da minha irmã, tá? Lá da lojinha da minha irmã. É tudo barbante a polo. Tanto cru. Só que, né, o barroco mescado. Mas é tudo barbante comprado lá na lojinha da minha irmã, tá bom? Lojinha maravilhosa. E, tipo, mais pra frente. É que ela nunca enviou polo correio. Mas mais pra frente ela vai estar fazendo isso, tá, gente? Pra vocês poderem, se vocês se interessarem e poderem estar comprando com ela. Porque ela tem os barbantes lá, tá 18 reais. Então, tá em conta, né? Os barbantes de 1,8 kg, tá 55 reais. Então, assim, tá bem em conta, assim, os barbantes dela. Eles são barbantes excelentes, que é o apolo. Olha só, 464 gramas. Ele gasta bastante, tá? 464 gramas. Gasta bastandinho. Ele é pesadinho. Fiz tudo no barbante número 6, tá bom? Agora eu vou estar medindo. Pra vocês verem essa lindeza. Beijo, Manu, tá? Eu amo seus trabalhos. Tô com saudade de você. A gente se falou nesses dias, né, Manu? Um beijão. Boas festas pra todo mundo. Feliz ano novo pra todo mundo, né? Saúde pra todos. Mas eu amo os trabalhos da Manu. Que ela é muito caprichosa. Olha só. Toda é sal, né, gente? Não vou ficar com ciúme. Olha só. Ele ficou com, no total, 49 cm, tá? E de largura, aqui, ó, contando desse quadradinho até o final. Ele, do quadradinho até o final, ele ficou com 35,5, tá? De largura, 42 cm, tá bom? Eu vou colocar ele no galão. Eu tenho um galão aqui, graças a Deus, que eu tenho ele. É muito bom ter galão. Porque você vai provando. Eu quero... Eu vou criar uma peça de galão, de água, do modelo do jogo de banheiro, que é o com square. Eu vou criar um modelo aí, inspirado no jogo de banheiro, que é o com square, tá bom? E eu vou trazer pra vocês, tá bom, gente? Então, fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar agora, aqui na mesa, as peças abertas. E essa capa linda, maravilhosa, no galão, pra vocês verem como é que fica de 20 litros. Então, pessoal, olha que lindo que ficou. Olha que lindo que ficou essa capa. Ficou perfeita, ó. Ficou certinha, ó. Eu tenho certeza que quando eu publicar no Facebook, vai chamar atenção e vai ter encomenda. Que bicho é esse? Olha que lindo. Ah, eu trago uma dica pra vocês. Vocês que participam de feira, ou você que coloca capa de galão d'água, assim, ó, no galãozinho, e dá vento, porque ela é virada, né? E dá vento, e aí não fica em pé, né? Eu me incomodava com isso lá na feira. Meu marido colocou esse cone grande de barbante e colocou dentro. Encaixou dentro. Gente, não caiu. Ontem deu um vento bem fortinho aqui, e não caiu. E ele tava bem aqui na ponta, aqui, ó. E não cai, tá? Não cai. É um cone de barbante, ó, daqueles grandes, daqueles big. Encaixa ali dentro e ele não cai. Então, eu vou, quando eu participar de feira, eu vou tá levando esse cone junto, tá bom? Uma dica aí pra vocês, tá bom? Então, deixe nos comentários o que vocês acharam aqui da minha encomenda, tá? O que vocês acharam? Eu achei linda. Olha que linda de perto. Olha em cima o detalhe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Um detalhe em cima. Linda, maravilhosa essa capa. Eu amei. Eu vou fazer uma pronta entrega de girassol, assim. Porque o girassol chama bastante atenção, né? E quero ver se eu deixo lá na lojinha também da minha irmã lá. E é que ontem também eles estavam pedindo sapatinho. E eu tirei de lá pra levar lá pra Guamiranga, pra vender. E eu vendi um sapatinho lá, né? Então, eu vou levar uns sapatinhos lá pra minha irmã. Ela deixou... Ela deu meus cartãozinhos lá pra cliente. E ela tava querendo sapatinho de bebê. E eu tinha tirado de lá da loja. Então, eu tenho que levar alguns de novo lá. Porque já foi vendido lá na loja também sapatinho. Então, é isso aí, pessoal. Vamos produzir, vamos trabalhar, vamos ganhar nosso dinheirinho. Se você gostou bastante aqui, ó, da minha encomenda, deixa bastante like. Se você gostou aqui da minha lojinha, deixa like. Aqui tá a capa de galão que eu boto ali, tá? Essa aqui tá na pronta entrega. Olha que linda. Esse modelo. Aí, eu vou colocar lá de volta. E aí, eu vou colocar aqui em cima da mesa. Eu vou colocar... Eu coloco a capa, que é essa dali. E aí, eu coloco o pezinho de porta, que eu fiz do Ateliê Janardes Crochê, que tá lindo, maravilhoso. Eu coloco aquele suporte que eu comprei de chaveiro, tá? E coloco aqui. Aí, eu tenho pouca coisa, né? Eu tenho um vidro também, com uma capa de crochê, eu coloco aqui. Tá bom, pessoal? Então, um abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.